Música Venha mais, venha mais Venha mais, venha mais Vem andando, vem andando, isso Puxa mais, puxa mais e anda Caiu, caiu, vira Excelente o domínio, cara Muito bom mesmo Correjo, vira, vira de volta Vira de volta, vira pra lá Serga a mão, isso, altura Bom domínio, cara, excelente Só assim pra trás Se você quiser virar e tentar Capricha Domínio top Para, para Deixa ela subir, ainda não tá na altura boa Isso, altura ótima Vai devagarzinho agora Isso, puxa mais Puxa mais e vai pra debaixo dela 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL